Vamos ver então o vídeo, não pode fazer barulho, momentos engraçados, Alan e amigos jogando PaniCore, jogo de terror, do canal Otelador. Fala galera, Mount Gameplays na área pra mais um jogo. Oi Mount. Hoje eu tô aproveitando que o Alan tá montado pra fazer a intro. Ele vai falar, ué, cadê a intro? Eu vou falar, Alan, já fiz, perdeu. Vamos jogar PaniCore, jogo de terror. Eu tô aqui com o Fall. Oi. Eu tô aqui com o Galagol. Galera, me ajuda aí com o PC novo, galera. Tamo junto. Eu tô aqui com o Luciano Caputino. E aí pessoal, tudo bem? E eu tô aqui com o Alan, mas ele tá montado e nós tamo aproveitando. Mas quando ele desmontar eu vou falar, Alan, tudo certo aí? Ele vai falar, tudo certo, Mountão. E essa vai ser a intro dele, valeu? Fala. O quê? Vambora? Eu não tava, tava montado. Ah, tudo certo aí, Alan? Não, tudo certo, tudo certo. Boa, fechou. Tudo calculado. É, ah, é, vê, vê, nossa senhora. Eu não entrei ainda, eu não entrei, eu tô no menu. Eu faço a intro no menu, mano, dos gols, pra aplicar sobre os gols. Não, já foi feita, já. Quê? A gente já tá no vídeo, cara. A gente já começou. Não, cara, faz de novo. Não, já tá no vídeo. Já foi feita a intro. E o Alanzoca aí? Eu não respondi. Aí eu falei, tudo bem aí, Alan, você é louco. Não, tudo bem. Essa foi só a intro, Alan, hoje. Ele tá chateado. Eu não vou fazer um jogo até o momento. Alex, por favor, mano. Eu me arrependi, mano. Aquele primeiro, oi. O que foi? Nada, nada, vambora. Mano, a legenda é menor que meu... Não, não, nem vi. Cara, tá escrito zero inteligência. Ah, eu tava mirando no palco. O bicho ouve a gente. Desculpa. Pior que eu... Nossa, que bicho é esse? Eu fui jogar uma vez um jogo que também não podia gritar, só que era sozinha. E era, tipo, bem sensível. Só que daí chegava uma parte do jogo que eu acho que começava a travar. Não lembro se tava travando na live. Mas eu tentei jogar. Parecia ser divertido, mas não deu, né? Mas eu tenho que tentar algum dia de novo jogar ele. Porque eu descobri outras configurações aqui no VS que eu acho que daí não iria travar tanto pra vocês que assistem. Cara, ele era, tipo, como se eu tivesse vendo por uma câmera, assim, sabe? É, né? Aí pra galera aqui da live ficava em transmissão de slide. Mas um dia eu tento, eu tento de novo. Sem ser por slide. Nossa, que bicho feio. Nossa, que bicho feio. O bicho. Meu Deus. Ele deu o ouvidinho do Alan ali agora. O pai dormindo? Não é. Passa por trás desse bundão dele. O pior que o bicho tem mó rabão. Ele é cego dos olhos. Ele me ouve. Ai, tem outro. Quem quer? Nossa. Ouço. Perdi. O bicho ignorou ele. Eu não reage ao assalto, mano. Eu não reage ao assalto, mano. Ai, que raiva desse jogo, cara. Nossa, eu fiquei com mais medo na cara do Alan do que da música. Escolha. Que porra é essa? Meu Jesus. Que medo. Fazer eco é muito legal, irmão. Eu não ouço meu eco, sabia? A gente pode falar. Eu vou sair do spawn que vocês puxam o bicho aí. Vocês ficam falando pra caramba. Que ironia. Ele morrer depois disso. Não, mano. Isso não aconteceu não, cara. Mano, não tem explicação. Ele tá quieto, tadinho. Amor, é o f***. Credo, que aflição, velho. As mãos desse bicho. Credo! Bicho loucácio! O negócio é que ninguém morreu, eu acho. Daí não tem impulsão, será? Brincadeira, bicho! Hoje, você vira nos 30! Olha aí, mano. Olha aí, ó. Que cozão! 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 O rabudinho chegou! Vai! Me mexi! Eu falei! O que eu fiz agora? O que eu fiz? Eu fiquei parado! Que nem um Zé! Não pode ficar parado também. Tem um tijolo pra jogar no bicho, hein? Tijola pra fazer barulho, bô! Vai jogar no bicho, cara. Ele ficou chateado O bichinho ficou chateado Ele ficou meio chocado assim Me tacaram um tijolo mesmo Eu vou embora Eu vou embora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Foi atrás do outro Ei Ei Vai Vai Eu lurei ele Vai Eu lurei ele Corre Vai 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 Corre Ele está lurado O bebê Arquivo Confidencial Caralho Bugou o bicho Hackerman Vai Troca Vambora Eu morei o monstro Vai Salva os parques Lá embaixo Para de me olhar Para de me olhar Cara Brincadeira Essa é a beirada Ah mano De novo Cara Era Era para ter aproveitado A chance Ficou lá Rindo O karma Bateu Caralho 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 Do nada Descobriram o botão Do nada Descobriram o botão Quem é você? Foi eu Meu Deus Cara Mano, falta Caralho 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 Pelo menos eu posso falar agora. Ai, mano. Ai, mano. Mano, eu tô morando ele. Salva os caras aí. Vai, bebê. Termina o jogo aí, termina o jogo aí que eu tô aqui tranquilo com ele, mano. Arquivo confidencial. Gente, como é que tá a situação? Ele só correndo em círculo, mano. Ai, Galaxy. Você me botou, você me baitou. Eu quase mori, velho! É, só que você tá na sala da morsa. A morsa tá aqui, a morsa tá aqui. Você tem que sair daí. Isso é fake. É fake. É fake. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? 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 Dá muito susto? Dá muito? Dá muito? Dá muito susto? Socorro, tem dois! Sai! Saiu. É papo de gritar com os caras. Enfim, o surto de medo. Meu Deus do céu. Faltam só se escondem embaixo da mesa, tá ligado? Meu Deus, quebraram o pescoço! Nossa, que porra é essa? Que horror! Do nada! Nossa, com medo de tesão! Meu Deus, veio todo mundo rir. Trava o carro! Eu tô terminando de colocar o olho. Ele tá vindo! Ele faz o skill check! Como faz o skill check? Não, ele levantou no final! Como faz o skill check? Não faz sentido, ele vai ficando vermelho, completo. O que é esse carro de Fórmula 1? Que braço potente, mano. Morri! Ué! Aí, entramos! Entramos! Sobrou só um pau! Sobrou só um pau, mano. Na moral. A gente fugiu, vai pro carro! Cala, eu tô indo! Vai pau! Calma. Mano, o que ele subiu, tem um lugar? O pior que faz mó eco, né? Será que ele consegue pegar o carro ainda? Esse jogo deve ser tão mal feito. Por que o carro continua lá? Continua lá? Continua lá? Aê! Vamos! Caralho, tá no deserto agora! Tá no deserto? No, que louco! Acabou! Acabou! Ah! E no deserto? Como é que será que é? Caramba! Curiosa! Nossa, mas é muito engraçado ver os outros tomarem susto, né? Tá louco! Só faltou o momento de cinema do Taca Pedra! Será que isso aqui aconteceu em outra gameplay? Monstro! Ah! Puta merda! Já se escondendo! É! No deserto provavelmente é quente! Assim, é... Muito provavelmente! Pô, mas muito legal esse jogo aqui! Muito legal ver ele se assustando aqui! Pô, esse momento aqui é o que tá mais visto! Ele tava quieto! Eu acho que ninguém morreu, acho! Daí não tem posição, será? Brincadeira, bisco! Puta! Brita! Olha aí, mano! Olha aí, ó! Galera! Muito vacilão esse Alan Zoka aí! Muito vacilou! Até assustou o outro cara aqui que tava jogando junto! Mas é isso! Um bom vídeo aqui! Você que tá vendo no YouTube, deixa o like! Se inscreve! E seja membro! Dois do 99 é bem baratinho e tem bastante vídeo exclusivo pra membro! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!